Num tempo já distante, quando apareceram os preservativos, dois fulanos da assistência social foram visitar um monte alentejano, onde estava o Timanelli e o Tio Chico. Então chegaram lá e perguntaram para o Timanelli, Timanelli, quantos filhos é que o vosso-me-sê tem? Ora, tenho 10. Até o vosso-me-sê, Tio Chico. Eu tenho 8. Epá, isso como a vida está, é muito afilho. Pois, nós trazemos aqui uma coisa boa para vocês experimentarem e pronto, vão deixar de ter tantos filhos, vão conseguir controlar a natalidade. Ah, entregaram uma caixinha de preservativos a cada alentejano. Passado um tempo, voltaram lá a perguntar como é que aquilo estava, como é que estava a ocorrer as coisas, se realmente tinham tido mais filhos ou não. E perguntaram para o Timanelli, Timanelli, então como é que isso tem sido? Eu digo, oh, tem sido uma maravilha. Pronto, isto é um espetáculo. Tem, e Tio Chico, se me sei, oh, eu também tenho sido bem. Olha, nós só tiramos isto para fazer sexo e para mijarem.